Descansa, descansa Confia em mim, meu plano é te tornar completo Descansa, descansa Eu sou aquele que promete amor eterno Eu sei, quando anoitece a solidão te apavora Nem mesmo a voz de um amigo revigora E as lembranças trazem à tona todo medo Mas tem uma esperança que dá além do entendimento Que não se explique é como puro sentimento É necessário crer pra ver a solução Então descansa Descansa Confia em mim, meu plano é te tornar completo Descansa Descansa Eu sou aquele que promete amor eterno Eu vi as tuas lágrimas correrem como a chuva E as tormentas te assombrarem além da tua Capacidade de enfrentar um novo dia E é por isso que eu deixei sinais na tua história Deixei também gravado o fundo na memória Todas as coisas que cumpri por ser fiel E assim que tudo isso terminar Tu vai saber Que existe um Deus que se preocupa com você Que está sempre ao teu lado pra dizer Descansa 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 Confia em mim, meu plano é te tornar completo Descansa 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 Eu sou aquele que promete amor eterno Descansa 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 Amém